Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é um dia muito feliz aqui no canal, hoje nós não teremos conteúdo, não teremos vídeo de dicas para canais iniciantes mas hoje nós temos um boxe, chegou meu microfone, meu microfone condensador agora o meu áudio pode ficar bem melhor do que antes, que como eu falei no vídeo passado o celular nunca vai atingir um microfone condensador assim como também a câmera do celular nunca será melhor do que uma câmera profissional portanto eu tenho buscado melhorias do canal e aos poucos eu vou melhorando na edição já tenho feito isso, no tratamento de cor portanto eu estava namorando já esse microfone já faz um tempo eu estava entrando em um site que depois eu posso até passar para vocês vocês me adicionam no facebook, no twitter, me procuram lá que eu passo para vocês a informação de onde eu comprei esse microfone, sabe quanto eu paguei nele? eu paguei simplesmente 30 reais, meu, nada mais que isso, nada mais, não paguei frete, não paguei nada só que eu acordei 9 dias aí para que o correio entregasse ele na minha casa apesar que eu comprei de um camarada aqui mesmo do Rio de Janeiro onde eu moro só que o camarada era de Petrópolis, eu já moro na zona oeste do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro só que chegou aqui numa boa e esse microfone condensador SF920 ele veio também com esse suportezinho aqui dá para ver aí? sendo que esse suporte aqui ele é frágil demais, meu, frágil e ele é o único, ele foi feito para o microfone aqui, ele encaixa aqui é assim que ele fica e esse microfone também veio acompanhado desse cabo P2 aqui para eu ligar ele entrada P2 para o computador e essa outra entrada aqui para o microfone que eu posso estar utilizando em outro microfone futuramente caso eu adquira outro eu pretendo sim adquirir outro esse daqui é mais para principiantes como eu aqui no canal até porque eu não tenho verba para estar gastando assim mas sempre é bom estar investindo em melhoras para o canal e também aproveitei para fazer teste também com esse equipamento aqui você conhece esse equipamento? isso daqui é uma placa de áudio USB uma placa externa de áudio USB eu nunca vi um canal fazendo teste com ela junto com a entrada a entrada do cabo o cabo cabo né cabo P2 do microfone mas eu vou ser o primeiro aí a primeira cobaia a estar fazendo esse teste aí portanto após a vinheta eu estarei mostrando para vocês o áudio do microfone como eu configurei ele e você vai avaliar junto comigo aí se o áudio dele fica realmente melhor do que o seu celular portanto não sai daí Mundo de Gaia pois é meu amigo eu nem demorei muito tá vendo aí valeu a pena você esperar agora você vai fazer a avaliação aí do uso do meu microfone aí se valeu ou não a pena para que eu conseguisse almejar aí meu objetivo aí de obter um som melhor eu notava que o celular deixava minha voz assim muito rasgada sabe que eu tenho a voz muito grave já com o microfone ele tira um pouco o grave da minha voz eu perco no grave eu gosto de ter o grave na voz só que por outro lado pode sim prejudicar no momento que eu estou falando algo crucial aí e que o telespectador que acompanha o Wallace Gaia acabe não entendendo o microfone o microfone o contra dele é que eu tenho que falar aqui de perto eu tenho que ficar daqui de perto falando se eu falar de longe se eu falar de longe se eu falar de longe o áudio já não sai direito portanto para youtubers aí youtubers youtubers caraca tal de falar errado para youtubers que gostam de se locomover na câmera aí durante o a gravação do vídeo não vai funcionar mesmo não funfa agora para o camarada que faz gameplay camarada que faz vídeo aí de narrativa aí principalmente sem aparecer no vídeo vai funcionar super de boca aí o camarada pode falar de perto é o áudio vai ficar alto vocês devem estar escutando pessoas falando lá fora eu sei é porque hoje meu hoje não tem edição aqui hoje o vídeo é puro mesmo é mais para teste e para avaliação visando melhorias para o canal e o tanto que eu quero que vocês participem aí nos comentários dizendo para mim o que vocês acharam do uso do microfone SF920 lembrando que pelo custo benefício que ele saiu no valor de 30 reais eu achei super interessante ter pego esse microfone é claro eu não tenho condição de pagar aí 300 a 500 conto no microfone de youtuber grande aí que esse microfone de youtuber grande o camarada pode falar até de longe que o áudio sai nele ali normalmente tem uma boa acústica só que esse daqui também tem uma ótima acústica só que ele perde nesse quesito de o camarada ter que falar com ele sobre a mesa por exemplo aqui nesse momento eu estou usando aqui uma gambiá dele em cima da minha impressora para que ele dê esse alcance aqui perto da minha boca para que o meu áudio chegue nele entendeu que se eu colocar ele na mesa só sem impressora vocês não vão escutar nada do que eu estou falando aí a coisa fica feio o bagulho fica feio portanto eu super recomendo para você aí que está começando o canal quer melhorar o áudio do seu vídeo aí que obtenha o microfone SF920 eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo os contatos aí do camarada da loja que eu comprei eu comprei esse microfone numa loja aqui em Petrópolis como eu havia comentado eu moro aqui no na zona oeste do Rio de Janeiro longe pra caramba de Petrópolis é como se fosse até em outra cidade mesmo em outro estado e chegou rápido tipo eu não paguei o frete mas os nove dias que eu aguardei o microfone aí valeu muito a pena por por apenas 30 reais por você obter uma melhora dessa significativa no canal vale muito a pena sim portanto testem aí também o microfone condensador SF920 o Gaia recomenda estamos de volta agora pro Gaia te mostrar como é que foi feito essa configuração aí do microfone SF920 não foi uma tarefa fácil não eu tive que mexer muito aqui nesses preceptos aqui de dispositivo de gravação do Windows eu quero mostrar pra você aqui como é que foi feito eu vim aqui no aqui no logo do microfone aqui cliquei em propriedade vim em níveis isso daqui não estava dessa forma esse meu minha sensibilidade estava bem no mínimo e o áudio aqui não estava no máximo eu tive que fazer aqui uma jogada ensaiada eu passei meu áudio para o máximo aumentei um pouco a sensibilidade que não pode ficar sem ela também pra facilitar até a minha vida sendo o que a minha placa mãe só aceita a sensibilidade até o 10 decibéis se eu botar em 20 35 aí já começa já a dar aquela aquele efeito corrosivo na voz algumas placas mãe até aceita os 10 decibéis dependendo da qualidade da placa a placa de vídeo só que na minha isso não funfou mesmo eu tive que deixar até aqui portanto agora a gente vai fazer um teste usando o a placa de áudio externa é a placa de áudio externa 7.1 para ver se ela traz alguma melhoria no áudio agora que a gente vai saber a verdade então vamos nessa e aí meus amigos voltamos aqui agora para fazer o teste com a placa de áudio externa usb 7.1 e o microfone conectado a ela na usb do pc eu já estou notando aqui um certo ruídinho já uma certa corrosão no áudio não está perfeitinho como estava na placa do meu pc talvez isso se deva para a minha placa ser muito moderna está à frente dessa placa externa que eu estou usando agora ou também porque não está configurado ainda os preceptos de áudio então nós vamos abrir ele lá vamos tentar dar uma diminuída ver como é que está sensibilidade também para ver se a gente obtém algum ganho aqui você já nota que teve mudança antes estava conectado aqui no realtec high definition agora já veio para microfone usb pnp som de déficit então é aqui que a gente vai tentar mexer é aqui que faz toda a diferença já notem que tem uma diferença antes tinha sensibilidade aqui embaixo na outra opção já nessa aqui da placa externa não tem essa opção só tem uma chamada microfone então eu vou mexer nela vou dar uma abaixada aqui para ver se a gente ganha alguma qualidade não agora vamos ver lá vamos ver como é que ficou meu áudio se teve algum ganho provavelmente perdeu aí no volume mas ganhando na precisão na comunicação é isso que está valendo então meus amigos teste finalizado com sucesso e a experiência que eu pude obter aqui é que essa placa de áudio externa usb 7.1 não superou a minha placa a minha placa é uma asus aí que tem em torno aí de um mês e pouco de uso aí está muito melhor o áudio dela pode ser também que eu não tive ainda o trabalho de ir lá tentar configurar a placa externa que ela tem muitos preceptos diferentes só que ela perdeu que ela não tem a sensibilidade para eu mexer nela pode ser isso que fez a diferença também portanto eu acho muito mais cômodo eu usar minha realtech high definitive mesmo fico feliz que você tenha acompanhado o meu vídeo até aqui esse teste que eu fiz no canal e se você gostou deixa aquele joinha aí para estar ajudando aí na divulgação do vídeo não esqueça de se inscrever e estar ativando as notificações para receber mais novidades aqui no meu humilde canal grande abraço a todos vocês e até a próxima valeu